É, olha, vocês viram os cachos? Deixa eu ver, é um cacho bonito aqui, ó. Aí você vai mexer com uma área que não faz o silva. É, é, o moficatel, né? Agora, talvez seja Itália, mas ano que vem, né? A folha é igual, gente. Igual, não é? Então, mas é que eu deveria ter ralhado mais, né? Mas olha como é que tá ficando, vocês estão percebendo aqui? Ela tá ficando amarela, né? Mas ela já tá super doce. Experimenta, Vanessa. Não vai deslubar no balde aí, não, hein? E aí, Vanessa, qual a opinião aí? A ver se não come casca. Um açúcar. Ah, ótimo. Mas é uma só, Vanessa. Não, não é, não, é vontade, que aí? Chegou sem cá, melhorar. Não é? É de tão doce que é. Tá muito doce. Ela chega lá e arruma até tarde. Vamos ver aqui, né? É Itália. É Itália. É Itália. Você com uma casca? Tem bovinha, Itália, não é? Eu não com uma casca, não. É Itália, não comprando a feira? Acabou. A boa verde. Mas a Itália é mais incorporada. Mas a queira precisa mais. Mas é porque eles ralham mais. Ralham mais. Aí fica mais grande, né? Mais. Boa, né? Itália não tem cinco ponta? Então, tem cinco ponta. É igualzinho, 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 olha lá. Está vendo? Isso. Cinco ponta. Então, essa a gente está na conclusão, vamos dizer que foi Itália. Então é Itália ou Moscatel. Quer ver? Bom, agora, com relação a essa cobertura, foi uma sucessão de desafios e ao mesmo tempo foi muito bom e não é difícil. Porque eu fiz isso aqui sozinho, não teve ajuda de ninguém. As colúmias são todas de concreto, com um ferro de três oitavos dentro. O que é interessante foi essa solução de fundir essa peça, que é uma peça de material elétrico, mas essa aqui ainda está, precisa tirar os esparadrapos. Foi difícil localizar? Não, essa peça a gente encontra em loja dele, que nem o Leroy tinha, né? Então, como essa peça ficou fundida, está fundida, então permitiu uma firmeza muito grande. Só para explicar, você fez o corte aqui no cano, né? No cano aqui. Fez a emenda. Enchi de concreto, depois eu coloquei essa peça encaixada nessa junção e também encaixei esse cano e aí enchemos de concreto. E deu seguimento para o telhado. E deu seguimento lá para cima. Na parte superior, ela é toda parafusada, é toda parafusada. Foi possível fazer tudo isso aí, todo esse furo com furador de bancada. Mas aí agora, falando sério, você sozinho fez isso aí? Sozinho. O maior desafio foi essa parte aqui. Porque, inclusive, essa parte é a parte mais alta, né? Por causa do desnivelamento do terreno, é você conseguir colocar os calços ali, naquela parte do meio, é o grande desafio de você conseguir fazer várias tentativas e um agravante, né? Com a parreira toda aí. A parreira estava aí e eu tinha que abrir espaço para poder subir e para a gente construir, sem danificar. Então foi um negócio assim, um desafio muito grande. Mas você sentiu assim, em termos de produção, melhora? A produção foi muito mais tranquila. Em termos de doença, porque não molha, então as pulverizações são bem menores. Então foi muito tranquila. E a gente percebeu que a parreira, ela respondeu muito bem a tudo isso. Então a parreira realmente gosta de cobertura. Não tem jeito, gosta mesmo. E a questão da água, como é que você resolveu aí, vai? Então, a parte da água foi o aproveitamento da água de chuva. O aproveitamento da chuva foi utilizando uma caixa d'água, uma caixa de distribuição primeira, né? Foi assim, eu inverti a queda, então aproveitei, em termos de cano, diminuiu bastante os canos. Então essa caixa, ela tem três alternativas. Quando está fechada essa, aberta essa, vai enchendo. Quando enche e você não quer molhar, se molhar, tem um ladrão, cai ali e vai regando. Tem espaço também, né? Agora, quando você pega e fecha aqui, e fecha aqui, o nível da água sobe e ela vem e rega essa parte aqui do chão. E, ao mesmo tempo, você vai, com a mangueira, você vai regando todo o quintal e vai aproveitando a água de chuva que não tem cloro, não tem flúor. E as plantas e os micro-organismos agradecem, porque quando tem cloro, ele mata todos os micro-organismos da terra. E aí, se você quiser ter um bom resultado, sempre, é sempre usar água de chuva. No caso, assim, do custo, o que você dá para dizer o custo para qualquer pessoa? O custo dessa cobertura? Isso. Fica na faixa de uns 5 mil reais, por aí. Uma área de uma metragem. Deu uma metragem de 4 metros e 20 por 15 de comprimento. Dá mais de 60 e tantos metros de cobertura. Mas aí, tipo assim, isso te deu uma tranquilidade muito maior. Nossa, foi muito compensador, podemos dizer. Foi muito interessante, porque agora você vai cuidando do solo. E a vantagem é que chega uma determinada época do ano, que é dezembro, quando tem os cachos, e é exatamente quando chove muito. E a parreira não gosta de muita água. Nessa época, porque a uva ficaria aguada. Então, o ideal é controlar essa parte de rega, de água, de excesso de água. E aí, essa parte onde estão as raízes, não recebem tanta água. Então, ganhamos em doçura e em qualidade de uva. Esse também é um grande diferencial no caso. É uma opção, assim, isso só comentando. Mas tem aquelas telhas que abre e fecha. Isso é uma possibilidade ou não seria interessante? Olha, é para outra finalidade, né? Esse negócio de abrir e fechar, porque assim, a parreira, ela se adapta à cobertura. Então, ela compensa a luz direta com o tamanho da folha. A folha fica maior e, então, ela se estabiliza ali. Agora, se você alterna, uma hora está coberta, outra hora sem coberta, realmente, eu acho que a parreira vai estranhar. Ela tem que estar numa situação mais estável, né? Mas, assim, em termos de produtividade, quando eu comecei a fazer a cobertura, eu ouvi falar que a produtividade aumenta em 40%. E eu estou vendo que isso é uma realidade, aumenta. Tem uns caixinhos aqui, né? Vem cá para você. É, ela, então, ela aumenta como em 40%? Nós estamos vendo aqui, é que, olha, como vocês viram, a gente já foi experimentando. Ela era bem maior. A gente vai experimentando, tal, 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 diminuiu bastante. Mas eu já peguei aqui, tivemos caixos aqui, de mais de meio quilo, cada um, tranquilamente. Então, isso porque é o segundo ano, é o segundo ano. Esperamos que ano que venha, nos próximos anos, vai aumentar a qualidade e o tamanho dos caixos. Nós vamos trabalhar intensamente para isso. Nos próximos anos tem um resultado muito mais compensador, né? No seu caso aqui, Bahia, o que você recomenda, então, o telhado e a cobertura morta? O que você recomendaria para o pessoal, assim, para ter mais tranquilidade? O telhado, a cobertura morta, a aplicação de adubos orgânicos e toda a série de recursos orgânicos disponíveis, eu acho que devem ser aproveitados, que nem humus de minhoca, compostagem, a cobertura com palha seca, enfim. E nós vamos falar também, se houver oportunidade, da remineralização, que é o pó de rocha também, que é muito interessante, que é uma experiência que a gente está fazendo, né? Realmente é a que ocorreu assim que cobriu. Ela se adaptou, procurou dar uma resposta com folhas grandes e também no aumento da produção. Porque ano passado os caixos eram menos da metade disso e agora dobraram. Uma pergunta, é assim, tem você, é a questão de ensacar, por causa dos passarinhos. O Sérgio comenta muito por causa do sol. Como você quebrou o sol? Fica exclusivamente com os passarinhos ou ainda tem mais uma utilidade? É, o ensacamento é, realmente, você tem que ter muito critério para utilizar. O Sérgio usa um tule transparente que permite a passagem do sol. Eu, no caso, eu usei o TNT, esse material aqui. E é um TNT cirúrgico, ele, quando a água não passa, apesar de ter cobertura. Porém, eu só utilizo ele no último instante. Quando eu vejo que os passarinhos já estão começando a atacar, é o dia que eu pego e ensaco. Porque aí, ele já recebeu uma boa dose de doçura, doçura não, de sol. Então, ela permite o resultado que nós estamos conseguindo. É uma uva extremamente doce, que quando você experimenta, realmente, você sente um nível de açúcar que chega até a incomodar, né? Tão doce que ficou. Porque, exatamente, você deixa para o último momento o ensacamento. E não é correto você ensacar quando não tem nenhum inseto agredindo, querendo comer e tal. E sim, no último instante. Essa é uma coisa que eu, todo ano, eu procuro fazer. Aqui, para adoçar, você não colocou nenhum produto, nada nesse sentido, não? Não. A única coisa... É o que a gente está vendo aqui mesmo. A terra, a terra, realmente, tem que ter os micro-organismos trabalhando, as minhocas. Você tem que, o tempo todo, fazer os chorumes, manter a palhagem, que vai preservar todos os micro-organismos na terra. Então, não é muito difícil. Não é difícil. Mas tem que fazer. São coisas que... Não adianta você fazer uma coisa e deixar e fazer outra. Tem que completar, fazer tudo, a coisa completa. A água, a água de chuva é um ingrediente muito importante, porque o cloro mata e queima a pele das minhocas. Então, você tem que tomar esse cuidado de respeitar a vida microbiana, que ela vai te proporcionar um resultado fantástico na colheita mesmo. Então, tem que levar tudo isso em conta. Quando eu pegasse, se eu pegasse e abri um conchado aqui, vocês iriam ver, é cheio de minhoca. Tem um mundo aqui embaixo trabalhando. Tudo isso, eu vejo como se fosse um universo, um mundo microbiano fantástico. Tudo isso aqui está fervilhando. Tem lá a compostagem, as minhocas, o triturador. Enfim, todos os recursos possíveis a gente procura utilizar. Tá bom, obrigada. Tchau. 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 Tchau.